Música Alô, uma coisa Alô, Maldão Alô, eu sou a minha irmã Vou lá passar como é Fui agora Dê-mei, dê-mei. Você vai vir? Quem vai vir? O que você está? Eu fico aqui. Eu vou me apoiar o meu amor de mim. Ela não tem nada mais eu vou me apoiar. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou com você. Você está com você. Você está com a gente. Tem um problema. Não há problema, não há problema. Não há problema. Vamos a tomar essa. Você pode fazer a dança. Sim. Não há problema. Alguma coisa. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai lá, bem? Como é que você quer? Não vai lá, bem? Eu vou te ver. Vou te ver, vou te ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.